Eu tô mecânica É a minha profissão Trabalho duro todo dia Até mais não Minha namorada ligou-me no cotidão Bateu o carro Deitou abaixo o portão Diz a felita Não sabia o que fazer Eu escutei tudo o que Me disse ela É com prazer, meu amor, que eu vou ir Pois no teu carro Eu vou dar a fina dela Vou afinar, meu amor Vou afinar Vou afinar teu carro que já bateu Vou afinar, meu amor Vou afinar Vou afinar teu carro que já bateu Não tenhas medo, meu amor Vou afinar Esse teu carro, meu amor Aí vou eu Não tenhas medo, meu amor Vou afinar Esse teu carro, meu amor Por aí vou eu Eu chego lá Ela estava felita Ela estava felita Capo aberto e o motor a fumegar E de certeza que ninguém mais acredita Eu meto a chave e o teu carro vai pegar Já na oficina todo o trabalho feito Fiz revisão tudo o que me pediu ela No carro pronto fomos dar uma bolinha Ficou contente com a minha afina dela Vou afinar Vou afinar, meu amor Vou afinar Vou afinar teu carro que já bateu Vou afinar, meu amor Vou afinar Vou afinar teu carro que já bateu Não tenhas medo, meu amor Vou afinar Esse teu carro, meu amor Aí vou eu Não tenhas medo, meu amor Vou afinar Esse teu carro, meu amor Aí vou eu Música Vou afinar meu amor, vou afinar Vou afinar teu carro que já bateu Vou afinar meu amor, vou afinar Vou afinar teu carro que já bateu Não tenhas medo meu amor, vou afinar Esse teu carro meu amor, aí vou eu Não tenhas medo meu amor, vou afinar Esse teu carro meu amor, aí vou eu Legenda Adriana Zanotto